O Léo Santana tem todas as suas qualidades, grande artista, maravilhoso, mas o Léo Santana não representa o nosso São João Baiano, porque nós temos aqui maravilhosos artistas, nós temos muitos artistas maravilhosos que podem estar lá representando à altura a nossa festa junina, a nossa festa tradicional. Então, eu estou indignado assim como tantos outros artistas, amigos, queridos, e todos os forrozes, as pessoas de bom gosto e coerentes também. Porque eu, Tadino Bonin, represento o São João da Bahia. Eu, Estaca Zero, Adelmário Coelho, Del Feliz, Lelanda Fosserena, Cacau com Leite, Adigar Mão Branca, Marquinhos Café, Jó Miranda, João Sereno, Carlos Gilela. E a gente fica muito indignado, porque cada um de nós temos aí para mais de 20 anos de muito trabalho, de muito esforço, de muita competência, de muitas vitórias. Eu, por exemplo, tenho o Troféu Caymmi, que é o Oscar da Música Baiano, que eu ganhei. Tenho o 20º Prêmio de Música Brasileira. E tenho esse troféu aqui, que é o Oscar Mundial da Música. É o Grêmio Latino, que eu ganhei com o forró. Por isso eu vou na casa dela, é, e falar do meu amor pra ela, vai. Então, assim, nós estamos muito tristes, porque estamos passando por um tempo como esse, uma situação atípica, onde a gente não tem a realização das festas juninas, do nosso São João, e nós artistas ainda temos que nos deparar com uma situação como essa. Então vai aqui o meu repúdio, a minha indignação, não só minha, mas de grande parte dos nossos baianos. Dessa representatividade aqui, que viria um forrozeiro autêntico, como nós. Tem uma música pra isso aí, uma música nossa. Cateira pouco, sertanejo, fandão, o carimbão foi sambando, um axé bonito que a cerveja. Qualquer som não desconta, eu escuto, o rodopio dança e curta, leve e solta, vai o prazer. Mas no balanço do nosso São João, assim, coisinha linda, pelo sim, pelo não. Relaxa, relaxa, mas não é baixo, meu baião. Relaxa, relaxa, mas não é baixo, meu baião. Relaxa, relaxa, não é baixo, meu baião. Relaxa, relaxa, mas não é baixo, meu baião. Relaxa, relaxa, mas não é baixo, meu baião. Esse forro é coisa fina, menina, o nosso São João. São João da Bahia, tem que fazer. Outro assunto que eu não posso deixar de me posicionar é em relação a uma live que vai acontecer sábado que vem. E nessa live, o cantor Léo Santana vai representar, a informação que chegou, e a gente vê nas redes sociais e que está divulgado, vai representar o forró, vai representar o Nordeste. Não tenho nada contra o Léo Santana, não tenho nada contra o trabalho dele. Mas, na boa, cara, tu não representa o forró. Com tanto forrozeiro bom que tem na Bahia. Com tanta gente que há mais de 30 ou 40 anos está dando sangue pelo Nordeste. Que penou que sofreu aqui. Sinceramente, se você quer tomar uma atitude, peça licença e não se ponha para representar o Nordeste. Deixo aqui a dica, meu nome é Wagner Rosa, para se saber de quem eu sou e de onde eu estou falando. Enquanto artista, é minha obrigação se posicionar, sou unisono com o grupo Fraternidade Musical também. Tudo bem? Está todo mundo aí acompanhando a live que vai acontecer no sábado, dia 20. Um especial do São João do Nordeste, onde cada estado vai ter um representante do forró. E o artista da Bahia, que foi escolhido para representar o São João, foi Léo Santana. Nós temos aqui na Bahia um cenário muito forte do forró. Artistas que têm uma carreira consolidada, que lutam. Uma luta de muitos anos para manter as tradições, as raízes do forró. Divulgar essa cultura para fora do estado. E artistas como Adelmário Coelho, poderia citar aqui, dentre outros, Tardino Gondim, a banda Cacau com Leite. Uma série de nomes que poderiam estar nesse projeto, nesse programa, representando a Bahia no segmento do forró. Esses artistas estão muito sentidos realmente, eu estou muito sentido. Olhei para meus 25 anos de carreira, 25 anos de estrada de São João. Tudo aquilo que eu batalhei, me senti realmente na obrigação de vir aqui falar para vocês sobre isso. Eu acho importante até que todas as pessoas que estão envolvidas com o São João, essa festa tão importante para o nosso estado, o São João da Bahia, quero dizer, essa festa tão importante e tão rica, que nesse momento que a gente ficou sem ela, esse ano estamos sem São João, que a gente possa avaliar e lutar por ele. Dessa maneira, eu acho que todos devem se posicionar. não só os artistas, como prefeitos que promovem festas, produtores de eventos, secretários de turismo, de cultura, e você, a galera que curte forró, que está aí assistindo, você que gosta de São João, que gosta de forró, que entende perfeitamente que não existe São João sem forró, que dê sua opinião, que a gente possa colocar o que a gente pensa aí nas redes sociais, ok? Um abraço! Esse ano tá estranho, e cada vez fica pior, quem cria o gigante, é o grande nome do forró, xiii, gente! Tira Adelmar e o Coelho, e bota o Léo, tira Taji no Godinho, e bota o Léo, tira essa estacazera, prefira o Léo, vai pintar o dente de preto e na cabeça o chapéu, tira esse tal de Vigília, e bota o Léo, naiqueza de Miranda, meu filho, bota o Léo, que emanece o Sim de Assis, prefira o Léo, a cultura vai pro lixo, e o bolso cheio é de papel, mas eu tenho isso aqui, não, bota o Léo, bota o Léo, Obrigado.